Nasci E condenada a cantar Não parei no meu passado Fui menina sem saber E condenada a cantar E da noite Corvo erida Era um fogo O pão Que enxerga a fria rua Dormi a margem da vida Columando da solidão Verte a plumos de milha Nasci à margem da vida Na alma da solidão Coberta pela luz da lua Queria voltar Queria voltar A crescer E sonhar o som O momento Do meu mundo pequenino Vejo o tempo a correr Não tem vida Não tem vida Nem tempo De brincar E ser menina Não tem vida Não tem vida Nem tempo De brincar E ser menina Não tem vida Não tem vida Mostra